No começo, tudo era luz. Noite, não havia. O céu era sozinho todo dia, uma claridade imóvel no ar. Dia após dia, a noite não existia. Você sabe quando surgiu a primeira noite? Sabe não? Eu vou contar para você. Foi quando um indígena encontrou uma semente, um caroço de fruta muito diferente. Ele nunca tinha visto nada parecido na sua frente. Ficou muito curioso, pegou e chacoalhou. Viu que tinha alguma coisa lá dentro? Ficou mais curioso ainda? Pegou e colocou no seu ouvido para escutar? Então, ele ouviu as vozes soturnas das aves. Ouviu o cachorro. Ouviu o som de sapo. Ouviu o som de grilo. de morcego. Ouviu o que? Era som de noite. Mas curioso ainda, pegou aquele caroço de fruta e jogou no chão. Quando ele caiu, ele se partiu. E quando ele se partiu, caiu uma noite eterna na terra. Uma noite sem luz, sem estrela, escura, escura, silenciosa. Uma noite tão silenciosa, que sapo não gemia. Cobra não chiava, cachorro não latia, coruja não piava. Uma noite eterna, que durou muito e muito tempo. E foi assim, da curiosidade de um indígena, que surgiu a primeira noite na terra. E foi a própria noite, que se tornou o maior alimento para a curiosidade do homem. Porque foi ali, no trepidar do fogo doméstico, em volta das fogueiras acesas, que os homens e as mulheres e as crianças começaram a se reunir para perguntar sobre o porquê das coisas. E a contar histórias que repetimos e contamos até hoje. Como a história de M. Boiguassu, a maior cobra que já existiu na face da terra. M. Boiguassu vivia lá no fundo do rio. M. Boiguassu, todos sabiam que ela estava lá e vivia adormecida, e todos temiam que um dia ela acordasse, faminta, e viesse procurar alguém ou um alvo. E assim, a noite sem fim, se passava impiedosa. Nem os homens mais matreiros conseguiam caçar nem pescar. As mulheres, que trabalhavam lá no Corpo do Babassu, no sertão de Pernambuco, elas lembravam dos tempos que ficavam lá embaixo dos coqueiros, quebrando a semente do fogo para fazer azeite, pegando a palha da folha para fazer pegueado, o talo para fazer o seco. É, elas cantavam na noite sem fim, em volta das fogueiras, se lembrando desses tempos, o tempo em que o coco nasceu. É, o coco nasceu assim. Primeiro, uma paulada na semente. Depois outra. Até que na terceira, elas se partiam no meio, uma bandinha para cada lado, e cantavam. Do coqueiro eu tiro o coco, coqueiro que o coco dá. Do coqueiro eu tiro o amêndoa, coqueiro que o coco dá. Com amêndoa eu faço azeite, coqueiro que o coco dá. Com azeite e o sabão, coqueiro que o coco dá. Coqueiro, coqueiro. Coqueiro que o coco dá. Do coqueiro eu tiro a palha, coqueiro que o coco dá. Trapalha eu tiro o talo, coqueiro que o corpo dá O talo eu faço, aceita coqueiro que o corpo dá Trapalha é o feriado, coqueiro que o corpo dá Coqueiro, coqueiro, coqueiro que o corpo dá E amor de passado, sem trégua Sabe, quem era o único que conseguia enxergar tudo e caminhar na noite sempre Vou falar pra você, sete anos pra nascer, setenta e sete pra morrer Mas se tirar seu gorro, seu amigo ele vai ser Tem medo de peneira, de cruz de madeira, subia de noite sobre a lua cheia Fuma cachimbo, pulando sobre a castança em cavalo Antes vinha quem é? É, é ele mesmo E ele aproveitava pra pregar a peça na criançada Abosmarrava, rabo de cavalo, fazia trança Estrocava sal com açúcar, farinha Fazia tanta traquinagem No meio daquela noite, quando coisa sumia, todo mundo já sabia Era o saci pererê A vida não era fácil não Era difícil Planta Nascer Sem um raio de luz pra fazer crescer Ixi Eles comiam Era muito pouco o que tinha Nem os homens matrês conseguiam caçar nem pescar E todo mundo sabe que a gente carrega dentro O sumo daquilo que a gente comeu É Até que um dia Começou a cair Água Lá do céu Uma gota que eu traio E depois foi aumentando Um temporal que durou muito tempo Inundou tudo Sabe O que foi que acordou? Não Não foi a cobra não Foi o rio É O rio que tava dormindo Quando caiu esse temporal Você não sabia não? O rio dorme todo dia Não é muito não Os dois minutinhos só Mas ele não gosta Que acorde ele quando ele tá dormindo Se o rio tá dormindo Você vai lá mexer com ele Ele pode acordar furioso Sair da casa dele E me bater lá na porta da tua casa Pra reclamar O rio já foi lá na tua casa? Na minha já foi Com água até aqui Sabe como faz pra saber Se o rio tá dormindo Ou tá acordado? Você pega um gravetinho Joga no rio Fica espiando Se o gravetinho sai assim É porque o rio tá dormindo Ou tá acordado Isso Tá acordado Aí você pode tomar banho Pode beber água Pode fazer o que quiser Agora se o gravetinho Fica paradinho assim É porque o rio tá dormindo Tá acordado Pois então tá dormindo Tu não mexe Tu espera Não mexe Que o rio força poderosa Da natureza Tu mexer com ele Quando ele tá dormindo É capaz dele É capaz dele bater lá na porta da tua casa Ficaram tudo de gado Sabe? E quem tava dormindo No fundo do rio Que acordou pra folha do rio Emibuiguaçu A maior cobra que já existe Depois aos mortos Depois aos mortos Depois aos voltados Foram tantos e tantos olhos Que Emibuiguaçu comeu Que ela foi ficando cheia de olhos por dentro Mas Tu sabe o que tinha dentro de cada olho Que Emibuiguaçu comeu? A luz A luz do último dia de sol Que tinha raiado na terra Antes da noite sem fim Emibuiguaçu então A coxinha de luz por dentro Cada olho que ela esmigalhava na sua barriga Era um rai de luz que brotava E como ela não tinha couro duro que nem o Nem pelo Que nem a Nem casco Que nem a E também não tinha pena E nem tinha pena de ninguém E não tinha pena Isso Ela foi ficando transparente E se transformou em Boitatá A cobra de fogo Sim Boitatá passava de noite na floresta No meio da noite sem fim Iluminando o tudo Assustando os homens Protegendo as matas Assustando as crianças Todo mundo tinha medo de emibuiguaçu Que agora era Boitatá Mas Protegia a floresta Protegia os animais Assustava os homens e as crianças muito mais É por isso que desde essa época Os homens As mães As professoras na escola Cantam a música da Boitatá Permita Que é pro A criança não ter medo, né? Da Boitatá Mas não Mas sim Música popular brasileira Toda criança conhece Vou cantar pra você Boi, boi, boi Boitatá Perneta Pega essa criança Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boitatá Perneta Como é que é? Não é assim que você conhece, não? Quem é esse boi da cara preta? Já sei Entendi Você tá confundindo Porque estamos falando Em Tupi, Guarani É É idioma indígena Boi Quer dizer cobra Tapá quer dizer fogo Por isso que é boitatá Por isso que é confundido Esse boi aí, né? Não Como é que é a música, então? Canta pra mim Boi, boi, boi Boita cara preta Pega essa criança Que tem medo de careta É boi Boi, boi, boi Boita cara preta Pega essa criança Que tem medo de careta E tem boi É É o boi da cara preta E a boi Tata ficou fraca Fraca, fraca, fraca De marra Desse só ele se alimentava De luz E luz Não dá sustento Pra ninguém Pra crescer Forte, saudável Então Um dia fraca Assim Ela Deitou seu corpão Em cima De uma grande montanha Abriu seu bocão De lá de dentro Saiu Um raio de luz Furou o bucho do céu E lá no horizonte Começaram a pintar Os primeiros raios de sol Depois da noite sem fim E o dia O dia voltou a raiar na terra O dia voltou a raiar na terra É É bonito, né? Essa história Ela faz parte de uma pesquisa muito antiga Que começou lá em 2005 Ela veio Uma boa parte Dessa enciclopédia aqui A antologia ilustrada do folclore brasileiro São Cinco volumes Cada um De uma região Brasil E essa História Da noite sem fim De M. Boiguaçu Que impuliu os olhos dos animais O caos Do rio São histórias totalmente separadas Dentro De três volumes Dessa enciclopédia Mas Na minha pesquisa Eu vi claramente A conexão entre elas Outras regiões Que também citavam A noite sem fim E que citavam Em situações diferentes Quando M. Boiguaçu Surge Depois da enchente Ela está Numa noite sem fim Mas a história de M. Boiguaçu Não fala do origem Da noite sem fim Com a descoberta Através da curiosidade De um indígena Ao encontrar uma semente Então Da mesma forma Como o caos do rio É um conto Totalmente Isolado Dentro de um outro Conto É um caos Né Um caos Dentro de outro Conto Então Dentro da minha pesquisa Eu fui Entendendo Isso Quando eu lia Um novo item Eu entendia Que ele tinha Relação Com aquele outro Então Eu fiz essa Costura Eu criei essa Costura Na minha pesquisa Dentro dessa Trajetória A Que vai Desde o Surgimento Da noite sem fim Até A volta Do dia Na terra Pela Grande Boitatá Né Ela trazia Essa luz E a luz Ser a mesma Né E a luz Que estava presa Nos ódios Dos animais Do último dia de sol Que tinha raiado Na terra Antes da noite sem fim Então A noite sem fim Dessa forma Como eu conto No espetáculo Conto É uma junção É uma junção De causos E contos Baseados Né Uma pesquisa Que eu fiz Na antologia Do folclore Brasileiro E A brincadeira Que eu faço ali Né Com Boita Taperneta E o Boita Cara Preta É uma criação Minha Proposital Para provocar As crianças E elas se Empoderarem Do seu conhecimento Sobre a cultura Popular brasileira Sobre o folclore E discutir Comigo Para bancar O boi da cara preta E me dizer Não A música Não é Boita Taperneta É o boi da cara preta E É uma dinâmica Que funciona Muito Bem Eu faço Com a Zabumba E Tem No Na página Do facebook Do oficial Do como surgiram As seres E as coisas Bem a parte Que eu faço Esse diálogo Com as crianças E a Zabumba E é muito legal É muito legal E depois Quando Que esse é um momento Que eu perco Né Eles ganham Não é Boita Taperneta É Boita Cara preta E Eles me ensinam A música E Eles Vêm Com tudo Assim Com muita Energia Com muita Vontade E normalmente A execução Dessa canção Dos espetáculos É um momento Muito mágico É um momento De empoderamento Das crianças Né Em vez Dos seus Conhecimentos Sobre a sua cultura Sobre a sua Cultura popular E De domínio Né E predominância Porque nesse momento Eles Cantam E eu aprendo Com eles E canto Com eles Também E daí já Dentro da canção Do Boi da cara Preta Fazemos Em três andamentos Diferentes Faço a condução Né Então vou fazer Mais rápido Todo mundo Bem feliz Cantando E depois E depois Vou ralentando Para crescer Para crescer forte Saudável Então o que Que a gente Tem que comer Para crescer forte Saudável Aí é a hora Da criançada Participar Também E falar Do que Que eles Comem E eu brinco Muitos Porque Eles normalmente Falam que Comem saladas Eu digo Ah Você é um cascateiro E come salado Porque As professoras Falam Não come salado Assim Tudo Que legal E sai Cada coisa Que eles gostam De comer Também É um momento De muita diversão Mas é uma dinâmica Perigosa Porque O conteúdo É Eles tem Autonomia Né Com esse conteúdo De falar Do que eles Gostam De comer Então todo mundo Quer falar E sai Muita coisa Diferente E É perigoso De perder O O controle Da situação Né Pra depois Voltar Pra história E daí eles vão Muito longe E querem ficar Muito tempo Nessa Então tem que É uma dinâmica Que tem que tomar Bastante cuidado Eu só faço ela Quando eu sinto Que o ambiente Tá seguro E dá pra fazer Né Quando eu sinto Que as crianças Estão comigo Então É Fáceis De lidar Pra poder Jogar essa dinâmica E depois Sair dela Pra voltar Pro voo e tratar Ela é uma dinâmica Bem arriscada Assim Eu adoro Eu adoro ela Já me dei mal Com ela Já me dei mal Com essa dinâmica Mas Eu faço Eu faço Mas agora Nessas condições Né Quando eu vejo Que dá pra fazer Isso é coisa Isso é coisa Que a gente vai adquirindo Com a prática Né Com a experiência E Assim eu aproveito Pra ressaltar Né Pra você Que tá Querendo se aprimorar Na contação de histórias Que tá assistindo Esses vídeos Pegando as dicas A partir da minha experiência Né Só vou passando Algumas técnicas Enquanto eu vou Contando É Os elementos Né E as minhas práticas Vocês É Aproveitam Pra trazer Essa consciência Né De que Nem sempre Vai dar certo E que é bom Quando não dá certo Também Que daí Você aprende Como você tem que fazer Pra dar certo Né É só praticando É só praticando Não tem jeito Mas Essa Essa observação Que eu falei No outro Vídeo Ali Na parte 2 E na parte 1 Também O olho no olho De você Tá observando As crianças Observando Esse público Vendo como Habitar Já são dicas Muito importantes Pra Você não Cair do cavalo E jogar Sua dinâmica Só quando você Tiver Com um público Com o qual Você se sinta seguro Se é um público Que te deixa inseguro Se tá esquisito Não te arrisca muito Né Te protege Também Né Tem esse cuidado Se proteger É bom pra se jogar E arriscar Experimentar Quando você tem um público Que onde você se sente Com o qual você se sente mais Confiante Né As crianças Que estão mais Tranquilas Que tem uma Boa escuta Que estão bem Receptivas Quando você tá com uma Situação assim Aí você aproveita Pra experimentar Coisas novas Porque é assim Né É experimentando É praticando É repetindo Que a gente vai aplicando Os nossos conhecimentos técnicos Tudo aquilo que a gente ensaiou Tudo aquilo que a gente estudou Pra poder Dar corpo E a tua oralidade Começar realmente Ter fluidez Autonomia Ritmo Com prática Com prática Então aproveitem Aproveitem Essas dicas Pratiquem Exercitem E Depois vai assistir O próximo vídeo Quem não assistiu Os dois anteriores Aí Em volta E vai assistir O próximo Que eu vou contar A última história Que é a história Da Iassá Que é a terceira história Da trilogia Do espetáculo Como surgiram Os seres e as coisas Eu sou Bel Bandeira Contadora de histórias Artista Musicista Educadora Mãe Empresária Na Abraço Arte e Educação E se você tá conhecendo O meu trabalho agora Também aproveita Faça nos outros vídeos Pra você entender melhor O que eu tô fazendo aqui É uma oficina Em formato de workshop Com essa metodologia De workshop Pra desenvolvimento Da oralidade Com a prática De narração De contação de histórias Dentro do meu processo De concepção Performance Criação Adaptações E Utilizando todas as técnicas De contação de histórias Que nós temos aí Tá? Um grande beijo Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau